MÚSICA 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 Agradeço a toda a organização da Etida Noiva do Festas, a todo o público! MÚSICA 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 E atenção, ano que vem, novidades, os credores, a cúmula de Vânia Noiva, já tem prônus para as performances do ano que vem. Com os estilistas Edgar Piak e Natália Guimarães, na consultoria de moda e consultoria artística. Também os estilistas Gerard e Tiago. Gerard com os desenhos, teóricos, Tiago com as criações esplendorosas. Nesta soma, Gerard, Tiago, Edgar Piak e Natália Guimarães, compondo motivos de sucesso, de competência, excelência em qualidades, que compõe a Vânia Noiva. Acesse www.vânianoivas.com.br Vânia Noiva, trazendo de São Paulo, Retetas Papais. Vânia Noiva, trazendo de São Paulo, Retetas Papais. 146, Robin Aniquário. E quem quiser levar, Edgar Pavais, Zana está, para a sua festa. Cansamento, 15 anos, festa corporativa, formatura. Sua festa vai bombar. A despedida de distinto, o Tondeiro será um sucesso. Basta entrar em contato com Vânia Noiva. A despedida de distinto, o Tondeiro será um sucesso. E os aplausos, um despedida de alto nível. Parabéns para toda a equipe de Vânia Noivas. Gerard, Thiago, Edgar Piaqui, Natália Guimarães. A Vânia, de Vânia Noivas, grande amiga. Parabéns pela belíssima performance. E também para a Belliforme. Parabéns pela belíssima performance.